O vídeo foi muito engraçado, não só a gravação da canção. Olá a todos, como é que vocês estão? E hoje estou reunido com a Ju para mais um vídeo de Inaction. Roda a vinheta. Continuamos a nossa jornada pelo festival da canção. E desta vez vamos regir a canção Aura de Panda, da Margarida Campelo. Que foi uma das artistas convidadas pela RTP. Estás pronta para regir a Aura de Panda? Com certeza. Então vamos lá. Um, dois, três e... Pronto. Um. 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 É uma questão da antena feira. Eu acho que, assim, um pouco bem alternativo, muito cara da antena feira. É uma questão da antena feira, muito cara da antena feira, muito cara da antena feira. É uma questão da antena feira. É uma questão da antena feira, muito cara da antena feira, muito cara da antena feira. Cara, esse final... É uma questão da antena feira. Cara, eu gostei bastante da música. Gostei da voz dela também. Gostei das rimas, gostei da letra em si. Achei muito curiosa e é muito gostosa de ouvir. Muito bem, gostei desta canção da Maria Dia da Capela. Acho que tem uma boa vibe, uma vibe leve. Uma canção alternativa. O vídeo aqui estava muito engraçado. Não só a gravação da canção, mas também dos bastidores. Acho que foi feito com poucos recursos, mas não foi com muitos recursos. Mas foi um vídeo bem produzido, bem feito, profissional. Uma coisa que eu acho que até é genuína, é pura, digamos assim. Sim, sim. Indo agora às pontuações de 0 a 10. Eu vou dar 9. Também vou dar um 9 à canção Aura de Panda. E vocês? O que é que acharam desta proposta? Dêem os vossos comentários. O que é que vocês acham da Maria Dia da Capela. Estão curiosos pela proposta. Curiosos para ouvir a canção dela que vai levar ao festival da canção. Não se esqueçam de seguir-nos nas redes sociais. Seis aqui no Youtube. E vemos no próximo vídeo. Tchau.